Música 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 Seu rapaz! Música 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 Vai chegar um convidado especial meu, que vai chegar meio vivo porque ele é um marinheiro e ele vai chegar marinhado, né? Vai chegar um convidado que quando... Um burro fala é um burro! Não, burro caralho! Música 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 Fez eu mudar minha festa de amanhã para hoje, porque foi que amanhã que vai valer a pena mesmo, então, isso aqui foi só uma abertura, agradecer aqui ao Cebidas, o Maestro Alcebidas e a sua equipe, os moços que vieram aí, a Casa do Polo, que é uma casa boa, eu mando essa daqui, né? A assistência dessa casa, agradecer ao Dr. Marcos Petorio, que trouxe a família dele para dentro dessa casa, significa que confia na identidade da casa, que é um mulher dele que tem todas as correntes, trabalha há mais de 20 anos, o filho dele também vem nessa caminhada, né? E agradecer ao Júlio que está neste momento mostrando a cara, enche o saco, enche o saco, mas ele não sabe de boa, agradecer aquele senhor que a sua carne, Maldito! A sua carne bem mal engraçada para ela dormir, engraçado! Então agradecer a cada um de vocês, a sua irminha, o esposo dela, que, aliás, eu exemplo a muitos povo aqui que tem ratoeira no bolso, eles são famílias humildes, mas que tem colaborado muito nessa casa aqui, né? A Jussara que trouxe o marinheiro, espero que no ano que vem na minha festa, não tem só marinheiro, mas tem de boiadeiro, tem de baiano, né? É uma ressalva, né? O marinheiro, né? E agradecer a vocês por falar assim, ó, o sentido disso aqui não sou eu, o sentido disso aqui é vocês. Obrigado, senhor Tânio. Vocês têm que preservar o bom ambiente, fazer as festas de Exu, não algazar, mas fazer uma coisa boa para todo mundo, aonde todo mundo sai contente e feliz. Para o Exu! Para o Exu! Obrigado, senhor Tânio. Cadê o Cebir, acabou de engolir lá? Cebir! Eu tenho certeza que ele sai, quer que puxe um ponto de inovação ao chefe da casa, tá assim, procurando pela casa. É. Eu tenho certeza que ele vai saber que é aquele, é... Me encaminhando pelaquela rua, não, não. Me passeando pela casa, olha, que beleza. Olha o Cebir, aí, olha lá. Cebir. Me encaminhando pela rua. Não, mas é dele, não, mas doce, pode ter se portar, mas doce, sabe disso aqui, já, primeiro, vai pelo outro, mas doce, a dele. Oito, você acha que não vai ver, vou entrar a outra, assim, ó. Obrigado. Eu vim na margem do Rio. 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 Eu vim na margem do Rio.